Do centro de Teresina até o residencial Jacinta Andrade são quase 30 quilômetros. O maior empreendimento do PAC no país construiu mais de 4 mil casas. Mas ao lado de tantas unidades habitacionais construídas, falta infraestrutura de apoio. Para atender a demanda, a Prefeitura e o Governo do Estado precisam investir mais em obras. Da Santa Maria da Codipe para a região do povoado Alegria, do centro até aqui, quase 20 quilômetros. Centenas de casas construídas e o mesmo problema, quem precisa de hospital na região é obrigado a se deslocar a outros bairros da Zona Sul, como Parque Piauí e Promorá. Falta tudo praticamente, porque não tem saneamento, não tem escola, não tem auxílio nenhum da Prefeitura com a comunidade. A rua termina e começa uma imensa área verde, preservada, distante da região central de Teresina. O que acontece aqui no residencial Nova Alegria se repete em outras regiões da cidade. Em lugares assim, a Prefeitura precisa investir mais em infraestrutura básica, como a construção de escolas, hospitais, postos de saúde e também creches. Pelo projeto de lei aprovado na Câmara Municipal de Teresina, deve ser proibida a construção de empreendimentos habitacionais do governo federal em regiões mais distantes e isoladas da cidade. A ideia é fazer com que a cidade cresça para dentro e que as famílias tenham acesso à infraestrutura básica. Para a Secretária Executiva de Planejamento Urbano da Simplan, a mudança na legislação do parcelamento de solo deve ajudar a cidade a crescer de forma ordenada. Tem uma diferença entre desenvolver e crescer. Crescer é só uma expansão normal, como a gente está acostumado. E desenvolver é quando você cresce, mas você tem saúde, você tem educação, você tem infraestrutura. Então, isso vai fazer com que a cidade cresça para dentro, onde tem infraestrutura e onde tem infraestrutura ociosa, com terrenos vazios, glebas vazias, e a gente vai promover esse crescimento da cidade, onde já tem essa infraestrutura ociosa.